Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com as meninas que vocês amaram tanto Então hoje nós vamos continuar jogando essa parada, vai Lari Hoje quem vai mexer é a Lari A Paula vai só se cagar mesmo Ó, agora a gente tem que ir lá atrás A gente parou no esquema do... Do... De passar o cartão Pra passar o cartão a gente vai aqui ó, vai pro lado Aí, vai pro lado Eita Vai pro lado direito Direito Isso, não dá uma de porra não, por favor, Mara É ali ó, é ali ó Isso aqui, a gente vai colocar o cartão aqui Vai seleciona o cartão vermelho Agora no azul Azul Beleza É agora chegou a hora da festa hein mano Tá preparado pra baladinha? Eu não sei o que que acontece, já tô avisando Ih, tem uns bagulho aqui ó Que bagulho? Ah, isso aqui é iluminação? Ah, eles chegaram pra pegar alguma coisa Parece balada nenhum Gente, tamo na balada neon Gente, tamo na balada neon Gente, tamo na balada neon É só prepara, eu não sei o que que acontece, velho Olha lá, falei que a balada era neon? Let's Que susto, que let's é ET? Ah, não, não sei que era ET, mano Let's for the bitches Vai, procura alguma coisa Deixa eu só trocar de arma aqui, beleza Ai, vou me derrubar, cara Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa aqui Não? Vira pro outro lado O outro Vira tudo ali Não, não tem nada Vamos embora pra porta Ai, gente, vamos lá Let's Ih, meu Deus Tá vendo os barulhos Tem uns barulhos, tem uns barulhos Fecha a porta Vai lá Vai aqui Ai, por que tem que sentar nessa? Eu tava ficando chamada Isso Os caras fãs, mano Esse cara não tava no... É o Lucas, é isso É o filho lá? Eu acho que não, né? Eu acho que esse é um cara que ajuda Ih, sabe quem eu sou? Ethan Ethan, Ethan Hold on, hold on Hold on I got something for you Looky, looky What I've got You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? Right She thinks this thing is special No, Ethan That ain't special This 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 right here Is special You see? Ethan Everybody wants To turn back The fuck What? What Evelyn? I'm just trying to show him I'm just trying to show him Not everybody wants to go back To how things were That was a stupid Bitch She doesn't understand That I don't wanna go back To how things were Before my father found y'all Not everybody wants To turn back the clock So So, Ethan Ethan You can, uh You can, um Crawl around Underneath that filthy Rotten house Oh, you all Looking for them Ingredients But you ain't gonna Find a Goddamn thing Ethan You'll make that serum Ooh, baby You're gonna have to Come through me You hear? Well, come on, Ethan What do you say? Fuck Fuck Ah, não tem Ai, carai Ah, tem uma de Ó, faz o seguinte Tem uma câmera aqui Olha aqui embaixo Olha ela pra baixo Quebra ali Beleza Agora você vai atirando Aquele negócio ali, ó Que é um negócio de bomba Se a gente passar ali A gente morre Mira Isso Iiii, ele tá aqui Ai, ai, ai Calma Já tô no veneno Já tô no veneno Vira pra direita Vê se tem alguma coisa ali Não direita, amor Iiii, ai Beleza Ai, pera, pera Pera o que? Ele não tá em cima não Relaxa, filha Eu tô com medo dele vir por ali, ó Eu também tô achando Que ele vai vir por ali Eu tô achando que ele vai vir Por algum desse lugar aqui, ó Calma, aí Tem outro fio ali, ó Aqui, ó Olha o fio Calma, olha pra direita Olha pra esquerda Eu acho que tem uma caixa de bala ali, ó Tá dando muita munição Se prepara É, só falo ele também Se prepare Olha pra trás Ah, pera, pera Tem um fio aqui Não, sei, olha pra trás Olha pra trás Vou forçar aqui primeiro Depois a gente acha que, ó Aqui não tem nada Olha dentro desse negócio aqui Porque às vezes tem Calma Aí embaixo Ué, televisão já tá aí, já? É, aqui é o negócio errado Caraca Já vai lá, tira lá Deixa eu fechar a porta aqui, né Fecha, missa Vamos ver Olha, procurei Se tem alguma coisa aí no chão Pro lado e tal Não Ok Peraí Não, dá pra pegar Ah, não Não tem uma cilha Ah É outro Vai lá Olha pra trás Se tem alguma coisa ali Não tem Ah, atrás? Isso, aí Olha pra baixo Tem umas gaiolas Kit de reparos Será que naqueles maniquit Tinha alguma coisa? Não, não É porque não deu F É porque esse daí Tinha uma foto Que eu tinha pego Ah, é mesmo Aí tinha esse bagulho De cabeça aí Vai ali pra lateral esquerda Não tem Não tem nada aqui Pera Munição de alguma De uma arma que a gente nem tem Velho Nossa Então a gente Ih, Larissa Já te falo que você tá Eu vou morrer, gente Tá dando munição de uma arma Que a gente nem tem Velho Eita Vai, quebra aí Ih, não tô com essa porra Ai, que merda Gente, eu vou morrer Vou levar susto e vou morrer junto Calma Ai, caralho Ai, desculpa Filho da puta Trolou nós Cachorro Que merda Salvou Hum É agora que eu vou levar susto Vai pra esquerda Ai, tem um fio aqui Ah, bo Tem dois fios Vira Pra cá Não, pra esquerda ali Pra você ver o fio Pra estourar ali, ó Eu não tô enxergando Ali, ó Ixi Pera aí, gente Tem mais um fio Eu acho que é pro outro lado, não é? Ah, não É pro outro lado Vira, vem pra cá Não, era aqui mesmo Não Não, é pra lá Eu acho Ele tá cruzado É Vira ali Não, vira ali Acho que dá pra gente passar assim, ó Ah, mini, vai dar merda A gente vai morrer já aqui Vai dar merda, parceiro Vira lá, atira ali Olha onde é Nossa Não, vira ali Não, vira ali Não, vira ali Não, vira ali Pera aí, olha ali Deixa eu carregar Ó, tem, eu acho que Um fogo de bala ali em cima Mira pra cima Não, não, não Pressão Vira 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 Vamos ver o que tem aqui Não tem nada Pô, não tem nada aqui Tá, beleza Aqui, ó É um negócio pra gente pegar Se a gente precisar trocar de arma Só que eu não sei o que a gente vai precisar Então a gente vai assim mesmo Vamos ver o que vai precisar Vai, vira pra trás Ah, tem que pegar um código Ah, não F***ing password, certo? Por que você tenta 0814? Não, não, não 0621 Não, não, não É 0514 Oh, come on Take a chance You never know Vocês lembram qual que era? Eu só lembro 0814 Não peguei Pensei que tava mentindo Acho que é 0621 Tic-tac 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 Por que que ele tá falando Tic-tac Não sei Por isso que eu quero olhar Para os ao redor Olha lá Ah 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 Filho da Caralho Ou seja 0814 Eu acho que ele tá dando todas as sinhas erradas Vocês não acham? Ah lá É Eu também acho Pode ser que não Vira ali Deixa eu ver Vamos tentar subir ali só pra eu ver que tem Tá Não dá É Não tem nada Eu pensei que aqui tinha alguma coisa Vai, estoura ali Ah, vai Abaixadinho 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 Ah, devo virar minha cabeça Sobe lá e atira lá no negócio É onde mesmo? Lá em seguida Pra cá é Início Vamos lá de novo A primeira a gente sabe que não vai ser Ele vai falar de novo Ah vai Abaixadinho 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 Hum, por que você procura 0814 Não 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 0621 Grava um Eu vou gravar 0621 Não, não, não É 0514 Eu sei Ah, vamos lá Pegue uma mudança 0621 A memória tá boa Tá ótimo 0621 Ah, morreu Vai ter outra coisa Olha aí, olha aí Olha em volta Olha em volta Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Olha lá pra dentro Olha lá Olha Ficou presa Agora a gente já sabe que é a última senha 0514 Mas ela pode voltar Mas dá uma olhada lá Dá uma olhada lá Será que ela não volta? Será que eu dou um tiro nisso? Ah, tenho com certeza vai voltar Eu também tô achando que volta 05 05 05 Eu preciso encontrar o password Caramba Não era a senha? Não é Porque ele falou Eu preciso encontrar a senha Peraí, deixa eu ver se vai cair Agora, onde que a gente vai encontrar essa senha, véi? Tenta chegar Eu tô com medo de chegar perto da porta e morrer Ah, foda-se vai Tenta chegar perto da porta Não adianta nada Abriu Entrei aqui Uma das reis deve ter aberto Essa desgraça Só fica olhando pra ver se não vai ter fio Ó, salvou Fica olhando pra ver se não vai ter fio Vai, vamos entrar ali Caixas Dá uma olhada Calma aí, dá uma olhada pra ver se não tem fio Beleza Nossa, tem que ver se não tem fio Tem que ver se não tem fio Ah, puxão Suído Ok, vai Vai se ferrar, mano Já morri por causa da desgraça Como que a gente sabe se tem negócio ou não? Como assim tem negócio? Ué, se tem... Ah, tem negócio Porque você tem armadilha, né? A gente não tá preso Não tem nada Beleza, não queria mesmo? Foda-se Dá uma pulsada aí pra ver Não sei, né? Uma de boi, ó Vai pra trás, vai pra trás Deixa eu ver Aqui não tem nada Ih, tem uma outra porta aqui Pera aí, vai aqui no cantinho Nada Mas essa porta é a mesma Que a gente vai ser do outro lado É? Aham Ah, tem um trequinho aqui Ah, tem uma escopeta Vamos sair pela aquela porta ali mesmo Pela que entrou É Ah, vamos fazer o seguinte Vai, atira ali na caixa É melhor? É, vamos atirar Vamos arriscar não Vai pro chão Pra aparecer alguma coisa aqui A gente tem que ficar vendo Se a gente acha alguma coisa de senha também Ai, tem um viu Tá lá Ih, tem bicho Tem bicho, tem bicho Tem bicho Calma Vai pra trás Vai pra trás Calma Só atira nele Calma Não gastando na bala Relaxa Ele morre rapidinho Ai, não sabia Vai, tira, tira Ai, você falou que ele morreu rapidinho Ele tinha morrido Aê, morreu Calma, calma Ai Morreu, calma Que susto, velho Será que você tá vivo ainda? Não, morreu Relaxa Vira pra trás O momento é na porta Ó, tem um rio Tem um rio É, acho que tá um doido É, eu também tô vendo Aqui, aqui Calma aí Vai Ai Que que aconteceu? Não sei Ai, eu acho que eu peguei Ué, vira pra trás Eu tô tentando Tem um grato De outro de mim Morreu Como assim? Ué Gente Gente Tinha outro bicho? Eu não vi Não pareceu barulho de bicho Não foi, será um fio? Não, não foi Não, porque o fio explode Não seria isso? A gente tem que pegar tudo de novo? Sim Fio explode Realmente E a gente ia fazer Ia explodir uma vez só Atira ali Na outra caixa Não, na outra E era ali Era só esses dois? É Já sabe que vai ter um bicho atrás Sei Peraí aqui 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 Mas acho que é só quando eu abro a porta Ah, tem um fio aqui Calma Eu sei Eu disse que é filho dele Já vira pra trás já Ai 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 Não me dá tempo Não me dá tempo Não me dá tempo Ele morreu Isso porque ele morreu Rapidinho Morreu 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 não morreu Dá pra cara Morreu Peraí Eu acho que tem alguma coisa ai Será que não Ai Tô um barulho de madeira Não sei se sou eu Acho que sou eu Como assim Você tá ouvindo? Deve ser Deve ser eu andando Vai andando É, sou eu andando Quer vir aqui primeiro agora? Tá, vai Não, tenta ir mais uma Vai Olha Olha pra trás Olha pra cima É só boneco, você não precisa olhar não, tá? Você vai olhar pra cima e ela faz assim E agora? Calma aí Ah, tem um fio aqui ó Não, 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 não Estoura não que eu acho que a gente vai morrer Peraí Tem um fio aqui ó Tem um fio aqui ó Eu acho que é esse fio a gente do outro lado É Aqui ó Aqui ó Calma Pera Vai Tem mais um fio lá ó Onde? Lá no canto Aqui ó Tá lá pro outro lado Tem mais um fio Tem mais um fio pra caralho Tem mais um fio pra caralho Esse fio tá pra cá mesmo Um Aqui ó Será que vai aqui? Não Tem um em cima Aqui ó Aqui ó É Vai agachadinho Calma aí que eu acho que tem mais um fio Peraí Não, acho que é só esse Acho que é esse também Agora eu acho que é só esse Tá, então beleza Vai Caralho, é tudo demais Beleza, voltamos pra nossa facosa Beleza Puta aqui ó pá, tem um bagulho aqui ó Esteroides Ah, é pra ver quando tem item Deixa eu combinar um negócio aqui É Ok, avamenta Vá lá, vamo lá Vê o que tem aí pra dentro Agora ele chega Agora a gente sabe pra que serve Graças a Deus Ah mano Sei lá se tem algum mundo Nada Caralho, tudo esse trampo pra nada? Só pra isso? Só por causa de uma moeda antiga Ok, agora a gente vai pra direita Mano, foda esses bagulhos desses fios mano É, não dá pra ver Eu tenho mais medo do fio Olha pra direita Pra ver se tem um espaço ali Eu tenho mais medo do fio Seu olhando é o melhor Sim né Por quê? Parece que tem fio ali né Não Não? A gente vai ter que ir pra lá Pra abrir alguma coisa É Caralho, que puto É da puta Meu Deus Larissa Caralho Meu Deus Ai 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 Tem mais bicho Mata 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 Ai não morre Não morre Tira na cabeça Tira na cabeça Cabeça Que susto Ele ressuscita Ele ressuscita Ele ressuscita Não Tinha 3 mesmo Tá certo Não Fini Ela matou Eu matei Ela matou Ela matou Calma Essa bala não Que a gente tá em escassez de bala Nossa bicho A gente tá fudido de bala Ai que susto Ai Que susto Peraí Peraí Será que eu posso me defender? Eu? Agora fodeu Acabou nossa bala Mas ele não vive Ele vive Não vive Ela morre Porque tinha mais Tinha 3 Eu vi Meu coração Acho que perdeu Uma veia agora Deixa eu jogar agora Porque agora não tem bala Eu vou catar bala pra nós E ai você joga Porque se não Agora eu gosto de assistir Adrenalina Caralho Que susto Você tava mais susto Sem jogar Porque esse Porra Essa merda Mas ele não tava fazendo barulho de bicho Esse que era o problema Caralho Que susto velho Eu também levei muito susto Tava aqui quase dormindo De repente Se quiser pôr o fone né Lari Fala pra ela É tem pôr o fone Você acorda rapidinho Ah Escondido aqui ó Fez balas Que beleza Tem mais bala ali Parece que tem ali também Não tem Ali né Pra cá Aqui Não Porra pra fazer bala Olha Munição A gente pegou outra munição Que a gente nem tem a arma ainda É O pior é que eu não tenho Bagulho de vida pra fazer Cara Eu quero fazer vida O fluido né É Ah você tem um fluido e uma erva Não tem fluido Não tem fluido Você tá vendo fluido Não tem erva Não Eu fiz aquela na hora Ué Ai A fita Não Mas a gente tem que achar a fita A gente não achou ainda Não Não Imagina Isso aqui é pra salvar Vamos dar um save aqui Sempre bom dar uma salvada Ó Bala A gente passou que guarda em bala? Eva Ué Dá pra você fazer vidro né Suplemento Manivela Combustível Foto Agente separador pólvora Combustível Queimador Queimador Feliz aniversário Chave de cobra Acho que tem uma chave aqui que a gente nem Deixa eu ver O que é isso aqui? Asteróides Tá Asteróides 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 Eu tô achando Eu não sei se eu levo essa arma aqui de fogo Ou eu só levo a arma Ah vou levar essa arma de fogo Asteróides Só pegar a bala Ah que que a gente tem um Nossa a gente tem primeiro socorro forte velho É o mais forte que tem Que bom Vamos deixar isso aqui então E vamos pegar mais bala daqui dele Asteróides O que é isso aqui? Que de reparo Que de reparo Conserta a arma de fogo quebrada Contém o número de metade de pés de posição Provavelmente a gente vai quebrar a última arma então Com certeza Obrigado por avisar Tem coisa ali ó Não é? Ali é um botão Ah então Aqui é pra gente pular lá em baixo Ai não tem bala Bosta. Vou explorar. Preciso de bala. Bala, 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 bala. Se você escutar alguma coisa, você abre aí, hein? Não, gente, pula ali embaixo. Tem ele aqui muito forte. Você pegou? Peguei. Eu viro na cabezinha, olha. Tem um negócio aqui. Ah, outro bagulho de fogo, velho. Eu devia ter que pegar outra arma. Que merda. Aqui não tem nada. Tem outra caixa não. Vou pegar a caixa e depois eu vou naquele botão lá. Provavelmente se despertar o botão... É bala, né? Ah, mano do céu. Eu acho que eu peguei a arma errada. A gente joga aqui? Não, não. Bateria. Bateria, uhum. Não sei. Que munição que era? De arma de mão. Tá demorando, né, filho da puta? Desgraçado. O negócio tá... Mais bem vivo. Uma erva. Provavelmente a gente vai ter que colocar a bateria em algum lugar. É. Ah, pode ser naquele negócio que... Não vai aparecer um monte de bicho. É lá embaixo, não era? A gente vai apertar aqui, vai aparecer o bicho. Olha lá, tá faltando a bateria. É. É, aí. Que legal, hein? Que ótimo. Pode, coração. Acabou a luz. Ótimo. Olha o bagulho saindo ali já. Obrigado. Olha o tamanho da pico! Parece o Boomer do Left 4 Dead. Sim! Você jogou o Left 4 Dead? É, que nem o Boomer mesmo, ele empocorfa! Nossa, velho! Nossa, que nojo! Matou? Não, você acha que vai ser fácil? Tem bala dessa? Ah, mas essa arma é forte, vai! É a sua! É tipo o Boomer mesmo! Como eu disse, eu estou impressionado! Só que você ainda está vivo, você tem todos os seus dedos! Acabou! Cadê? 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 Ahn... Eu realmente não sei o que dizer sobre isso! Vai acabar bombado aí! Acho que não, acho que não! Não é nada, gente! Você acha que ele vai morrer? Assim, com o treitinho! Morreu! Morreu! Eu falei, ele fez que aquela bomba não é boa! Ele nunca comeu no morito! E agora? Será que não precisava me matar? Eu só vim aqui apertar? Nossa, eu vou ficar puto, velho! Acho que não! Eita! Estamos presos! Ué! Não, não! Estamos subindo! Ah, mas eu subo na escada também! Por que eu vou subir aqui? Ai, cacete! Pra ferrar, né? Isso que que é! Eu acho que é! É! Armada! Armada! Que perigoso! Salvou! Ah, mas esse chefão foi bem bosta! É, então! Mas ele falou que nunca foi o favorito dele! Então vamos desconfiar! Eu tô achando que tem mais! Mas é! Ou a bala era boa! Sei lá! É a véia? Não! É a véia! É um bicho! É a véia! Que véia! É um bicho! Tá morto! Como é que tá? Sei lá, né? Tudo a véia! Essa porra! Vai que ele levou! É um bicho morto ali, ó! Que que é isso? Fazer bala! Eu tô com medo! Eu vou chegar perto daquela porra ali! Vai! É! Você fechou ainda a porta! Eu já tô sentindo! Ai, eu tô com medo! Tem um negócio ali! Tá vendo? Não! Tem um recado! Beleza! Deixa o recado em cima do bicho! Que legal! Ai! Você sabe que vai dar bosta, né? Aham! Você é o próximo! Ah! Sei lá, né? Vamos confirmar mesmo! Pega aqui o botão! Quero bala! Não quero moeda antiga, mano! E agora? Pra onde vamos? A senha, Vini! 1408! É! Ah! Você é o próximo! 1408! É! 1408 você é o próximo! Caralho! Vocês são muito inteligentes! Agora entendi a função do 1408! Pois é! Eu nem tinha reparado no 1408! Eu também fiquei olhando! Caralho! Então, agora vai abrir aqui! Caralho! 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 vou fazer dosamento, beleza. 1408, né? Isso. 1408. Olha o pênalti. Ai, caralho. Agora vai. Ai, sai daí de pênalti. Vocês estão arrumando alguma coisa? Não, mas tem que fazer. O que aconteceu? O que ele tá falando? Nada, ele só foi. Você livra dela? Será que é as balas? Eu acho que é a arma, mano. Ah, que bom, né? Guarda tudo então já, né? Só leva a vida. Vamos ver se vida ele deixa. Caralho, eu vou ter que entrar sem nada, mano. Por que, gente? Porque ele é sinistro, sinistro. Filha da puta, cara. Ah, não vai dar nada agora pra você me matar, porque não tem como você me matar. Prendeu sem nada. Ah, eu sabia que ele ia me prender, mano. Ah, mas o bom é que a gente já passou da última vez. Vai, agora quem que vai passar aí? Vai, Lara. Eu mostrei pra vocês o que vocês fazem. Eu esqueci. Não, mexe aqui também, ó. Mexe aqui, Paula. Ou mexe a Lara, sei lá. Não, mexe aí muito longe pra mim. Mexe, Vini. Mexe você, Vini. Você é melhor. É que tem que pegar o balão lá, amiga. Tem que pegar esse negócio aqui. Aqui não tem nada ainda, olha pra trás. Vai limpar, lembra? Acho que vai agora. Olha ali, volta ali. Ah, não. Tá juntando a bosta ainda. Peraí, volta. Vira pra trás. Vamos fuçando aqui, porque eu não sei se vai ser a mesma coisa igual, mas vamos ver, né? Vai. Pra direita. É, vai ser igual, ó. Olha aqui. Olha a cozinha ali. Olha no fogão. Tá, então a gente vai ter que passar primeiro pro negócio. Vira pra trás. Pode virar tudo. Aí, aí, aí. Tem um quarto com o balão lá. Eita, diferente. Não, relaxa, vira. Tá certo, tá aqui mesmo. Ah, a luz apagava? Ah, tem que pegar isso. Ah, tem que pegar isso. Porque a gente tá fazendo um joguinho, né? Ah, coloca no voo. Mas a senha é igual? Ah, então não sei. Provavelmente acho que não, não sei. Vai ter que descobrir. Tem criança no prédio, vamos lá. Não, não tem sentido, cara, ser tipo a mesma senha, tá ligado? Senão a gente já não fazia nada. A gente só ia direto, tá ligado? Ah, não. Você fez a outra senha, mas acho que tem que fazer a mesma coisa. É, com certeza. Vai, vamos lá. Pegar um aqui. Vamos lá. Não, volta. Tem que pegar no quarto. Não, vai no... Agora é o telescópio, não é? Não, vai na fogueira ali primeiro. Entende ali. Vira. Ah, tá tendo que acender. Vai acender. Eita porra. Parece alguém queimando a cabeça do professor aí. Aulas de química. Aulas de química. Tem nunca. Pronto. Vai, vira lá. A gente vai lá buscar o negócio agora. É aqui o telescópio? Isso. Vamos lá. Você colocaria a mão? Não. Deus me livre. Vocês morreriam aí? Ah, eu já tinha morrido quase tempo, eu acho. Eu nem tinha começado, né? Eu nem tinha começado pra ir. Eita porra. Tá, vira. Vai, vambora. Agora a gente tem que ir lá no quarto. É. É, vamos lá aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão pra trás. Na porta. Ah, é na porta. Ah, que a gente vai pegar os balões agora. Isso. Procura o balão aí. Ok, mano. Aqui. Estão no mesmo lugar. O povo nem pra fazer de novo, né? É, nem pra mudar. O bando de criativo, maldito, preguiçoso. Tá, vamos... E agora? Ah, põe o balão aqui atrás. Aí vai sair aquele bioneto, não é? Não. É, vai sair o prego. É, o prego. E a pena. Não, o prego é a pena. É. Não, o prego é a pena. Não, o prego é a pena. É. Não, o prego é a pena. Vai ter que pimpar o... O negócio. Mesma coisa aconteceu, hein? Igualzinho. E se a senha foi igual? Nossa, se a senha foi igual. Que puto, velho. Será que a senha anda igual? Porque a gente tá super na mesma coisa. Mas, mesmo assim, eles não vão deixar fazer direto, velho. Ai, que susto. Vai. Aperta pra parar de usar aí que eu acho que eu caguei. Não tá. Aí. Vira pra... Entra ali na parte da água. Não tá. Eu acho que era a mesma aqui, né? É. Pera aí. Agora a gente usa ele. Agora a gente olha pra... Olha ali, ó. Pagou. Nossa, é a mesma senha. Vai se fuder, mano. É a mesma senha. Então já vamos direto já pra senha, gente. Não, mas não pode. Não pode? Não pode. Não vai deixar. Vou tentar, mas não vai deixar. Vira ali. Pra esquerda. Pra esquerda, mano. Eita, Paula. Olha lá. Ah, deixou. Ah, mano. Não tem sentido, cara. Ah, vamos tentar. Se a gente morrer, pelo menos a gente já sabe. Que tem que fazer tudo de novo, entendeu? Ah, na moral, mano. Que bosta. É por isso que ele fala. Fala o quê? Por isso que ele faz você fazer isso aqui antes. Ah, mas não tem sentido, mano. Ah, é por fácil, mano. Depois da primeira vez que você passa é de boa. Vira ali. Pra trás. Ah, depois da primeira é de boa. O problema é a primeira, passar essa por onde. Não, com certeza. Você tem que pensar em tudo nisso que você tem que fazer e no... Agora a gente vai lá e coisa, né, Abel? Não, mas de qualquer jeito a gente vai ter que abrir aqui, galera. Porque a gente precisa pegar o negócio lá. É, precisa pegar o bonequinho de pare. Esse... Esse daí voltou. Isso? Isso. Esse aqui é o nenê. É, esse aqui é o único problema que eu fiz. Nenê. Pega ali, pega ali, já. O quê? Ah, o bonequinho de... Você. Ai, credo. Tá escrito lá. Ai, cara. A gente usou o boneco. Olha, mano, depois da primeira vez é de boa, velho. Mas é muito estranho, né? É. Mas, gente, a gente tá fazendo tudo isso. Pra quê? Se a gente vai escrever loser no nosso braço? Agora a gente já coisou. É só acender a vela e ir. Verdade. Nossa, que burro, mano. Ai, já toca a vela na mão. Nossa, que bosta. Acredito. Na moral. O que você tava falando? Por que vocês querem pegar tudo se o negócio... Eu esqueci. Ah, você é inteligente, mas... Ai, tá cantando happy birthday. Júlia. Vai estourar. Não, vai ser a mesma coisa que o outro. Será? Júlia. Júlia. Eu acho que a gente vai ter que correr. Tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Menina, eu tô pegando fogo. Esse que é o problema. Caralho, vou terminar tudo de novo, mano. A gente tem que fazer alguma coisa. Será que... Virala ela pra ver se ele já saiu. Pega lá. Que ele já saiu. Pega lá. O que? Ah não, mas a gente precisa ir primeiro lá na... É, tem que pegar o... Aqui, a gente precisa ir primeiro na sala Daí, a senha Onde que é a senha do loser? Não, o loser não precisa de senha não É, lá atrás, vira Vira, direita, direita Aí, na sala Ah não, a gente precisa acender a vela Ah não, a gente precisa acender a vela Ah merda Essa louca Tem que esperar o cara falar agora Beleza Mano, mas não tem sentido, cara Sei, a mesma coisa O que a gente faz? Na última vez eu parei ali, agora não sei É que agora você tem a opção de fazer alguma coisa, entendeu? Não, ali no filme tinha sim Eu fiz a mesma coisa, eu estourei aquela parte Quebrou Só que daí E aí acabava, entendeu? Eu morria Mas por que a gente ia pegar o balão, gente? Não, não é balão, aqui é a senha do loser Ah tá Vira Eu estou meio confuso E se for outra senha? Não, porque a gente tá abrindo do mesmo jeito Então Então Mas e se essa senha abre e aí ele escreve outra senha no braço e faz outra coisa O que eu vou fazer com outra senha? Não tem outro lugar pra ir É Se bem que é verdade Não sei Não, provavelmente deve ser alguma coisa que a gente tem que fazer agora Agora a gente vai ter que descobrir o que que é Eu pensei que era tipo parte da encenação, tá ligado? Vira aqui Vira ali, atrás Vira ali Eu pensei que era tipo encenação, cara Por isso que eu tava de boa dando retratar pra mim Já acabou, vai fazer uma senha e ele ajuda a nós e a gente vai embora, sei lá Será que na hora que pega fogo não tem como a gente correr pra cá, sei lá? Não, não tem, você viu que o negócio tá fechado? É, é Você não reparou? Não, ah tá Atrás da gente fica uma parede fechada Ah, vamos correr, velho, a gente descobre o que a gente faz agora Não dá pra correr daqui, não? Eu preciso virar Eu ainda tô achando que isso caiu assim Olha no chão, olha no chão Ih, não tem Pera, 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 pera Ah, tem que pegar, tem que pegar Tem? Boba relógio Não sei O que que eu faço? Olha pra trás Tem que colocar na porta ali Na porta que você tava Eu tô aqui na porta Não tô? Põe agora Tá, tá na porta, joga Ai, joga, joga, joga Ai, ai Ela vai explodir Não, vai ficar assim, né? Ah Opa Tava pelo bombo E agora A gente já vai no fogo, hein? E agora? Calma, olha pra trás Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta Tem Tem Pera aí Não, amor, você vai Não sei Atrás, atrás, na porta, ué Pra pegar Tá aberto Aí, vai Pega Aí, deu certo Certo Toma, só fez de jogar Não Não, joga você, Vini Joga com quem é melhor Calma aí, primeiro socorro A gente já assiste agora Um pouco Primeiro socorro Vou pegar isso E isso Você que falei Assim, na hora que acontecer alguma coisa A gente vai ter que ter alguma reação diferente do cara que morre Tem que levantar e pegar a bomba Não, gente, na verdade É que vocês não repararam Pera aí Deixa eu só pegar o negócio aqui Aí, eu já explico pra vocês O que a gente fez de diferente Agora, o que que foi que a gente fez de diferente? Vocês não repararam o que a gente fez de diferente? Não Ué, a gente joga a bomba Não, a gente joga a bomba A gente joga a bomba Mas é porque a gente olhou pra trás e viu O que que a gente fez de diferente? Por que? A gente não abriu aquele negócio Pra pegar o pino Lembra que tinha um barril? A gente rodava, tirava Pegava o pino E ele explodia de uma vez Aquele pino lá provavelmente escorria um negócio Aquele negócio que fazia o negócio pegar fogo Exatamente É verdade É verdade É verdade Por isso que eu falei Se a gente já sabia sem É Era só direto Porque a gente já sabia É mesmo E por isso que ele passa o vídeo Pra você fazer isso direto Entendeu? Nossa Mas acho que tem que ir pra lá de qualquer jeito Ah não, é que agora ele abriu lá Mas agora você pode pegar seus pertences Entendeu? Pertences É É É Por isso que ele não explode de uma vez Exatamente A gente tá bem em conjunto E a fita deve tá aí A cabeça A cabeça que a gente precisa fazer o negócio Eita Nossa Isso daqui é uma cabeça? Beleza então Dá certo Finalmente Ah, nem precisava ir lá O negócio tava aqui Que bosta Mapa da área de testes Ou seja Tão fudido Eu vou salvar Não tem mais nada